Música Meu nome é Arlete Avelar Sampaio Eu sou baiana de nascimento Nasci numa pequena cidade do interior da Bahia Chamada Itajibá Desde cedo Eu sempre gostei muito de ler E fui estudar em Salvador No primeiro ano Na época era do científico Era o primeiro ano do ensino médio No colégio central da Bahia Que era um colégio tradicionalmente De participação política dos estudantes E foi nesse colégio Que eu comecei a entender O mundo da política Tinha um colega Que me passava textos Das ligas camponesas Que eu gostei muito E tinha um professor de história Que era um trotskista E me passava Algumas leituras De textos Inclusive trabalhos escolares Uma vez ele pediu Que nós fizemos um trabalho de pesquisa Sobre Marx Então, nessas leituras Eu fui compreendendo Digamos assim O mundo que a gente vive E fui começando a me engajar Inclusive na época Da morte do Edson Luiz Nosso colégio parou Nós fizemos uma grande manifestação Na rua E isso tudo foi me levando A me projetar Nesse mundo Da consciência política E nesse mundo de participação De lá eu me mudei Para Belo Horizonte Onde eu concluí o ensino médio No Colégio Municipal de Belo Horizonte E nesse Colégio Municipal de Belo Horizonte Eu conheci colegas Que me levaram Para uma militância organizada Numa organização De guerrilha E eu participei Durante um tempo E depois eu compreendi Que esse não era o caminho Que eu gostaria de percorrer Eu achava que Não se tratava De uma luta de exército Contra exército Mas uma luta de classe Então eu saí dessa organização E vim fazer vestibular Na Universidade de Brasília Eu passei aqui Na Universidade de Brasília Um curso de Medicina Me formei aqui Na Universidade de Brasília Embora no meio da minha formatura Nós tivemos aí O início do processo De reconstrução da União Isso para vocês entenderem Eu entrei na Universidade de Brasília Em agosto de 1971 Em julho de 1977 Quando já era o período próximo Da minha formatura Eu já estava fazendo internato Portanto, não tinha mais disciplinas Mas era a prática médica Mas eu participei integralmente Do processo de tentativa De reconstrução da União Naquele período Tentativa de reconstrução Do DCE da Universidade de Brasília Que deixou de existir O DCE é livre Da Universidade de Brasília Nós chegamos a fazer Uma chapa para concorrer O processo eleitoral Foi vetado pelo reitor Que era um capitão De mar e guerra Um homem muito autoritário E que simplesmente Quando a gente foi Para aquele Um congresso que aconteceu Em Belo Horizonte Na perspectiva de Refundar a UNE Quando nós voltamos De lá Nós fomos para a CUC De São Paulo Aquele movimento todo Quando nós voltamos Para Brasília Nós fizemos um Grande ato aqui Porque um colega Foi expulso Nós dissemos Se houver expulsão Haverá paralisação E aí em seguida Nós fizemos Uma assembleia enorme E decidimos Parar a universidade E aí Foi quando Trinta estudantes Entre eles Eu Fomos expulsos Da universidade E Apesar de ter sido expulsa Eu já tinha concluído Todos os créditos Então Simplesmente A gente lutou aqui Com a ajuda Inclusive De vários professores E com Conseguimos Receber o diploma Então Eu me formei Em médica Sozinha Minha turma Se formou Evidentemente Em festa E essa coisa toda E eu me formei Depois sozinha Na série da faculdade Com o diretor Da faculdade E uma secretária Que assistiu A cerimônia E eu tive Que recitar Todos os juramentos Foi muito engraçado Bem Depois disso Eu fui Morar Eu fiz um curso De especialização Saúde pública Morando lá Em Fortaleza Onde eu Tive meu primeiro emprego Como médica Então Em 78 79 Eu morei Na cidade De Fortaleza E eu integrava Uma equipe Que trabalhava Um programa Muito interessante Na aula de saúde pública Que era uma experiência Que o Ministério da Saúde Estava fazendo Chamada Programa de interiorização Das ações de saúde E saneamento Que veio a ser Digamos assim A base Para a construção Do Sistema Único de Saúde No Brasil Uma experiência Financiada Pelo Banco Mundial Mas que Era feita No Nordeste Brasileiro E na parte Nordeste De Minas Gerais Então Eu conheci Então Interessantes Epidemiologistas Sanitaristas Que coordenavam Esse projeto E Depois disso Eu voltei Para Brasília Em 1980 Com o objetivo De fazer mestrado Em Medicina Tropical E aí Já lá em Fortaleza Eu tomei Já posso entrar direto Na coisa do PT? Claro A vontade Então Eu Lá em Fortaleza Já Em 78 79 Eu já tomei Conhecimento Sim Nessa época É importante dizer Eu era militante Já da organização Socialista Internacionalista Que depois Veio a ser O trabalho Dentro do Partido de Sobredadores E Alguns Pessoas Que voltaram Do exílio Etc E tal Que me fizeram Dar conhecimento Em relação Ao processo Que estava em curso De construção De um partido Operável Nós Tínhamos Nossa organização Tinha feito Em 78 Uma grande Campanha No Brasil Inteiro Inclusive Nós Lá em Fortaleza Pegando cartazes Em todos os lugares Na época Das eleições Com o seguinte Palavra de ordem Vote nulo Por um partido Operário Esse era o mote Então quando eu vi Os textos iniciais Sobre a construção Do partido Dos trabalhadores Eu falei Esse é o partido Operário Que eles pensam Que vão construir Meus companheiros Pensam que eles Vão construir Mas quem está Construindo É um sujeito Chamado Lula Então eu comecei A me interessar Pelo PT E eu levei Esse debate Para dentro Da minha organização Que tinha uma resistência Inicialmente Muito grande Ao PT Mas que decidiu Inicialmente Que 10% de nós Participaríamos Da fundação do PT E um mês depois Fizemos um congresso E decidimos Integrar o PT Nos transformando Numa tendência interna Que foi Tendência ao trabalho Bem Então eu já voltei Para Brasília Em 1980 E comecei aqui Já o processo De construção oficial Do partido Dos trabalhadores Aqui naquele tempo Não tinha eleições Em Brasília Nós de Brasília Não tínhamos Qualquer participação Política E não tinha Organização partidária Na cidade No Distrito Federal Então eu fui Afiliada Número 8 Do PT Ao Diretório Nacional Porque não tinha Filiação partidária Aqui Eu me filiei Ao Diretório Nacional Eu fui afiliada Número 8 E logo em seguida Em 86 Em 86 Mais ou menos Brasília Como não tinha Representação política Quem legislava Sobre os assuntos Do Distrito Federal Era uma comissão Do Senado Federal Então nós fomos Essa comissão Já com a comissão Já com o processo De organização do PT Em curso Comissão provisória Essa coisa toda Nós fomos Nós e teve Outros partidos Também que participaram Dessa iniciativa Na época O partidão Participou Dessa iniciativa Conosco Dos dois partidos Que tinha o mínimo De organização Aqui no Distrito Federal E nós fomos lá Na comissão do DF No Senado Federal E nós conseguimos Que a comissão Votasse a possibilidade De organização Partidária em Brasília E a nossa participação No processo eleitoral De 86 Então em 86 Brasília teve As primeiras eleições Para senador E para deputado federal E nós conseguimos Naquela ocasião Organizar Eu era presidente Do partido Nós conseguimos Organizar Doze zonais do PT Aqui no Distrito Federal Nessa ocasião Então legalizamos O partido formalmente E eu fui candidata Ao Senado Junto com O professor Lauro Campos E um outro companheiro Chamado Paulo Valle Que hoje já está Bastante afastado Do PT Não é o Paulo Valle Que depois veio ser deputado Bem Então nós fomos Os três candidatos Do PT E nós tivemos também Uma série de candidatos A deputado federal E foi interessante Porque Como nós surgimos Desde o início A partir do movimento Sindical progressista Dos movimentos populares Da luta por moradia Da luta sindical Eu inclusive Já estava entrando No movimento sindical Nessa época Nós conseguimos Nós conseguimos Fazer com que O nosso candidato Ao Senado Lauro Campos Fosse o segundo Mais votado E eu embora E eu embora não tivesse Feito campanha Nem tinha um panfleto Eu tive na ocasião 40 mil votos Eu tive mais votos Do que um empresário rico Que tem aqui Em Brasília Que já morreu Mas mesmo assim Mostrando que o PT Tinha um caminho Pela frente Muito grande Tinha uma avenida Para a sua construção Bem Então apesar do Lauro Ter sido O nosso Segundo senador Mais votado Ele não Assumiu o mandato Porque tinha A tal da sublegenda Que nós nos recusamos A praticar No PT Então nós Perdemos A possibilidade Do Lauro Ser o nosso senador Foram dois outros Em função Da soma de votos Da sublegenda Tá certo? Bem O deputado Federal Nosso mais votado Foi o deputado Chico Vigilante Que era Presidente Sindicato Vigilante O Chico Teve mais votos Do que alguns Que assumiram Porque nós Não fizemos Cossente eleitoral Também Então nós Ficamos fora Mas tivemos Uma participação Importante No processo Logo depois Vem o Congresso Constituinte Nós fizemos Um O PT Tomou a iniciativa De fazer um Plebiscito Informal Mas um plebiscito A gente foi aqui Para a rodoviária Que é o lugar Central De Brasília Que tem mais gente Hoje Passam em torno De 400 mil Pessoas por dia Na rodoviária Então nós montamos Banquinhas ali Com questionário Perguntando as pessoas Se elas achavam Importante Que Brasília Tivesse direitos De votar Tivesse governador Tivesse uma Câmara Uma assembleia Legislativa Essa coisa toda E nós pegamos E nós pegamos Esse material Depois A imensa maioria Mais de 90% Das pessoas Queriam Que Brasília Tivesse participação Política Nós fomos lá No Congresso Constituinte Reivindicar A autonomia Política De Brasília E nós conseguimos Foi o autor Do capítulo Da autonomia Política De Brasília Foi o deputado Sigmaringa Sextas Na época Era do MDB Depois veio Para o PT Tem Curiosamente Essa autonomia Ela é um tanto Limitada Apesar de a gente Ter conseguido Ela é limitada Pelo seguinte sentido A gente só tem Dois poderes Aqui em Brasília Legislativo E o executivo O judiciário É federal O que Em certa medida É muito bom Porque a gente Não tem que pagar Esses salários Exorbitantes Desde o ganho Então diminui Os gastos Dos cofres Do Distrito Federal E segundo A nossa A nossa Segurança pública É muito subordinada A União Então aqui Por exemplo Nós temos hoje Uma câmara legislativa Mas nós não podemos Legislar sobre Questões da polícia militar De corpo de bombeiros De segurança pública Nada disso Porque isso é Prerrogativa Da União Então é uma maneira De eles controlarem Também as forças De segurança aqui Eles podem intervir A qualquer momento Na força de segurança Em vez do comandante Do secretário De segurança pública Aqui no general Isso está facultado Pela Constituição Então nós tivemos Esses limites Mas mesmo assim Tivemos uma representação Política E em consequência Já em 90 Nós tivemos As primeiras eleições Para o Distrito Federal E nessas eleições Concorremos vários candidatos Entre eles O candidato Do bloco de esquerda Dos partidos De centro-esquerda Aqui no Distrito Federal Se juntaram Em torno Da candidatura Do Maurício Correia Que foi justamente O senador mais votado Em 1926 E nós Organizamos uma chapa Depois de muitos Problemas internos Organizamos uma chapa Em que O nosso candidato A governador Era um médico Tinha sido Presidente Do sindicato Dos médicos Carlos Saraiva E Saraiva E eu fui candidata Vice-governadora Do Saraiva E apesar Nós sozinhos Não tinha Colegação com ninguém Então apesar Dos problemas Que a gente tinha Da falta de dinheiro Da falta de tudo Naquele tempo A gente pediu lá Para o PT Nacional Eles mandaram Um camaramém Para a gente aqui É o que nós tínhamos Um camaramém E a gente fazia os textos A gente Tudo Quem produzia Eram nós mesmos Não tinha Nenhum recurso O outro Mesmo assim Nós atingimos O segundo lugar Nós tivemos Em torno de Se não me engano 23 a 25% Dos votos E o Maurício Correia Ficou em terceiro lugar Só que quem ganhou Foi Joaquim Roriz Que tinha sido Governador interino Governador nomeado Indicado pelo Presidente da República E que saiu um mês Para poder Não configurar a reeleição Foi ser ministro Da Agricultura E voltou E se candidatou E ganhou as eleições No primeiro turno Bem Em 94 Nós Novamente Concorremos As eleições Para o governo E dessa vez Com Cristóvão Buarque Com o governador E eu como vice-comandadora E nós ganhamos As eleições E aí foi interessante Porque nesse momento Foi a minha ruptura Com a minha corrente De origem Porque a minha corrente Decidiu Que eu Como vice-comandadora Não poderia assumir Nenhuma função No governo Porque O governo Certamente Seria um governo Neoliberal Consequentemente Eu não poderia Assumir Funções Do Estado Burguês E eu falei Não Eu não posso Falar isso A minha história Toda É ser dirigente Do PT Como é que agora Vou dizer Para os militantes Que eu não vou Pelo contrário Eu vou ser A representante Do PT No governo Já que o Cristóvão Era um Neopetista Digamos assim E foi o que aconteceu Eu rompi Então com a corrente De trabalho Fiquei independente E exerci Dentro do governo Um papel importante Tanto que o governador Ele sempre se refere A mim Como co-governadora E não como vice-comandador Então ele sempre Se referia a mim Nesse sentido Eu assumi Diversas atribuições Eu coordenei O orçamento participativo Eu assumi A articulação Das regiões administrativas Do Distrito Federal E também assumi Toda a coordenação Com a questão De ocupação Do solo Porque não tinha Uma secretaria De habitação Não tinha Um sete de planejamento Então eu assumi Essa função Então eu trabalhava Muitíssimo No governo E nós fizemos Um governo Como todos vocês sabem Muito exitoso Um governo Que teve muitas Políticas públicas Inovadoras E recuperou De uma maneira Muito significativa A saúde pública Nós fomos Pioneiros Na estratégia Saúde da família Com o nosso programa Saúde em casa Então nós fizemos Muitas coisas importantes Fizemos o Bolsa Escola Que foi depois A inspiração Com o Bolsa Família E uma série De outros projetos Mas em 98 Com a possibilidade De reeleição O Cristóvão Foi candidato Ao governo E ele próprio Havia me sugerido Que eu fosse Candidato ao Senado Porque o principal Candidato ao Senado Era o Luiz Estevão Que era o nosso Principal adversário político E ele achava Que eu sendo candidata Eu poderia Confrontar com ele Porque ele ia Trabalhar contra O nosso governo E eu poderia Fazer a defesa Do governo Então Quem foi O vice dele Na época Foi o Sigmarinha Sextas Que já era Nesse momento Do PT E nós Então Fomos para a eleição Para o segundo turno Infelizmente Perdemos as eleições Por poucos votos E por manobras Que o Roriz fez Aqui Aqui no DF Tem uma situação curiosa Porque nós tomamos parte De uma grande região Metropolitana De municípios de Goiás Que são municípios Dormitórios As pessoas dormem lá Mas trabalham aqui No Distrito Federal E o Roriz Era o seguinte Ele transferiu Um monte de gente Que tinha título Dessas cidades Para votar aqui Nós perdemos Com poucos votos Com menos votos Do que aqueles votos Todos Que ele tinha Transferido para cá E perdemos E foi um desastre Para Brasília Porque o que o Roriz Transformou Brasília Depois Foi um absurdo De coisas erradas Então Nesse período Eu fui convidada Pelo Companheiro Zé de Seu Que era então Presidente do PT Depois da nossa derrota Eu fiquei em segundo lugar Para o Senado Eu tive 37% De votos Mas Tinha um candidato Do PPS Que atrapalhou O voto da esquerda E a gente Acabou perdendo Para o Luiz Esquema Que depois foi cassado Vocês lembram disso Bem Então eu fui Convidada Em seguida Eu deveria votar Para a minha Secretaria de Saúde Eu sou médica Sanitarista Da Secretaria de Saúde Eu deveria votar Para a minha função Eu cheguei a votar Em seguida E o Zé de Seu E o Zé de Seu Me convidou Para coordenar O escritório Da Secretaria Nacional De Assuntos Institucionais Do PT Aqui em Brasília Porque Como os prefeitos Viam muito aqui Eles demandavam Muito questões Dos ministérios Etc Eu precisaria De alguém Que tivesse Alguma experiência Administrativa Para ajudá-los Então nós montamos Uma pequena equipe Aqui da SNAI Era eu Mas o Antônio Assuncio Que hoje é pesquisador De PEA Mais uma secretária E nós fizemos Uma série de coisas Nós levantamos Por exemplo Todas as hipóteses E cada um Dos ministérios Que pudessem Me apresentar Recursos Para o município Como é que o município Tinha acesso Como fazer um plano De trabalho Etc Nós fizemos esse trabalho Então durante Quatro anos Eu me dediquei A essa função Viajei Tu vivei Para vários Municípios Do Brasil Bem Em 2002 Na campanha Do presidente Lula O PT Participou Da Da campanha Aqui em Brasília Com o candidato Geraldo Magela Houve uma Prévia interna Eu perdi a prévia Infelizmente Eu acho que foi um erro Mas tudo bem O Magela Foi escolhido Eu saí candidata Deputada Distrital Nessa ocasião Eu fui a deputada Distrital mais lotada Do Distrito Federal Então tive o meu Primeiro mandato Como deputada Distrital Então meu mandato Foi de 2003 A 2006 Em 2006 O partido Decidiu Que eu seria Candidata Ao governo Era para ser o Magela Mas ele desistiu Talvez pelas dificuldades Que ele estava vendo Na frente Então eu fui lançada Candidata Ao governo Então era a minha Candidatura A candidatura Da governadora Em exercício Que era a vice Do Roriz Que era Maria de Luz Abadia Do PSDB E a candidatura Do Foi caçado No Arruda No Arruda A nossa campanha Foi uma campanha Muito bonita Que apesar Já naquele tempo Tínhamos as dificuldades Do chamado Da ação penal Chamada mensalão Já tinha em Brasília Um clima Anti-PT Por causa disso Muita gente Dizia para mim Olha, a gente respeita Muito você Você é uma pessoa séria Não sei o que Mas eu não voto no você Por causa do seu partido Muita gente falava isso Durante a campanha A gente teve uma pesquisa Que a gente não tinha dinheiro Para fazer pesquisa Mas a gente tinha Uma pessoa Que fazia as pesquisas Do PMDB Que passavam Informações Para a gente E a gente sabia Que a gente estava bem Teve um debate Na Globo Numa quinta-feira E o cara Da pesquisa Me ligou no dia seguinte Para dizer Olha, você está muito bem Vai ter segundo turno Você e o Arruda Quando foi na sexta-feira Teve aquela denúncia Que foi aquela denúncia Absurda Mentirosa Safada Do montão de dinheiro Dos comercial Esqueci como é que eles chamavam De São Paulo Os aloprados Os aloprados Exatamente Teve o dinheiro Os aloprados E no sábado Ele já me falou Olha, você despeitou E o Arruda pode ganhar No primeiro turno E foi o que aconteceu Ele ganhou no primeiro turno Então, nessa ocasião Eu fui Já que eu fui derrotada Na campanha Também deveria ter votado Para trabalhar Na Secretaria de Saúde Eu fui convidada Pelo ministro Patrúzio Ananias Para ser Secretária Executiva Secretária de Junta Do Ministério Do Desenvolvimento Social Então, eu assumi Essa função Como Secretária de Junta Do Ministério Do Desenvolvimento Social No ano seguinte A Secretária Executiva Que era a Márcia Lopes Ela pediu para sair E eu fui Então, como Secretária Executiva Do MDS Nos últimos anos Eu saí Somente em abril De 2010 Quando eu fui candidata Novamente A deputada distrital E novamente Eu fui eleita Não fui eleita Deputada distrital Então, eu passei Mais quatro anos Na Câmara Distrital Nessa época Nós tivemos A eleição Do Nossa segunda experiência De governo em Brasília Que foi a eleição Do Agnello Queiroz O Agnello Por eu ter sido Secretária Executiva Do MDS Me convidou Para ser secretária Do Desenvolvimento Social Aqui da GDF Eu não queria Mas eu acabei assumindo Falei Eu vou assumir um ano Para poder organizar E depois eu volto Para a Câmara Então, durante um ano Eu fui secretária Do Desenvolvimento Social Nós fizemos um trabalho Muito importante Na Secretaria Do Desenvolvimento Social Nós, por exemplo Foi a primeira vez Que o Brasil Deixou de ser A unidade federal Mais desigual do Brasil Nós passamos a ser A segunda Mas, pelo menos Um pequeno degrau A gente subiu E a gente conseguiu Fazer isso Depois eu saí Deixei uma pessoa Da minha confiança E a minha equipe Toda que eu montei Na Sedestre Para tocar a secretaria E pediu ao Agnello Para eu votar Para a Câmara E voltei E logo em seguida Eu assumi A liderança do governo Na Câmara Então, durante todo O período do governo Agnello Eu fui livre do governo Obviamente Com alguns conflitos Eu coloquei para ele Duas condições Primeiro Que ele atendesse Os telefonemas Que eu desse para ele Porque quando eu ligasse Era para resolver problemas Não por outras razões E segundo Que eu queria Discutir os projetos Do executivo Que fossem para a Câmara Se eu tivesse algum desacordo Eu ia procurá-lo Para conversar antes E dar No fundamento ao projeto Ele concordou Então, eu fiz isso Todo o tempo E foi A gente teve Total sucesso Na condução desse projeto Porque tinha uma base aliada Muito grande A gente conseguia aprovar Tudo o que o governo Queria Tranquilamente Infelizmente No final Do mandato Magnello Houve muitos desacertos Muitos problemas E nós perdemos E nós perdemos As eleições Ele não conseguiu Sequer ir ao segundo turno E eu decidi No ano de 2014 Não ser mais candidata Não participar Mais de processos eleitorais E eu queria fazer Outra coisa na vida Eu queria continuar Fazendo política Eu queria ajudar Na formação política De jovens Mas também Eu queria viajar Porque eu nunca tinha Tido a oportunidade De viajar E ser candidata Então eu não fui candidata A pessoa que eu tinha escolhido Lá para a Secretaria Desenvolvimento Social Foi candidata Infelizmente Não se elegeu Nós tivemos Um resultado eleitoral Muito ruim Nesse momento E Inclusive aí Eu cumpri um pouco Do que eu falei Eu viajei Passei um tempo Eu passei três meses Na França Depois fui para Cuba Então eu andei viajando Um tempo Mas quando houve O golpe Da Dilma Em 2016 Eu falei Não, eu não posso mais Ficar de fora Ela votava Participar politicamente Em 2018 Eu decidi me candidatar De novo Para ajudar o PT E o PT Teve também Um resultado eleitoral Muito ruim Em 2018 Nosso candidato A governador Teve menos votos Teve o total De filiados do PT Por exemplo Uma coisa absurda Mas o que aconteceu Porque nós escolhemos Esse rapaz Pertinho das eleições Não deu tempo De ele se tornar conhecido Não deu tempo De ele fazer campanha E a gente tem dinheiro Sem condições nenhuma De tocar campanha A conclusão É que a gente Perdeu o governo A gente não elegeu Nenhum dos dois candidatos Ao Senado Nosso Nós elegemos A companheira Érica A Câmara Federal E elegemos Dois deputados Distritais O Chico E eu Então hoje Nós somos só dois Deputados Distritais Agora O PT Em Brasília Sempre teve Sempre foi um partido Forte Um partido Que tem uma base Eleitoral Muito boa Mas Que em função De todos Esses Desencontros Aí A gente foi perdendo Esse apoio Agora Com o governo Bolsonaro Estrago Que ele está fazendo No país E o governo local Aqui Também está fazendo Estragos Importantes Na cidade O PT Tem cumprido Um papel Muito importante Particularmente Com essa nova direção Que nós Contribuímos Para formar Está tendo Um trabalho Espetacular De botar a cara Do partido Nas ruas Então A gente começou E continua Fazendo assim Todas as sextas-feiras De manhã O PT Vai para as ruas Com faixas Gigantescas Fora Bolsonaro Vacina já Sei lá o tema Que for Auxílio emergencial E a gente vai Para todas as cidades Que tem esses Pachas Inicialmente A gente era Muito rejeitado Xingado E etc Hoje não Hoje ninguém Mais xinga A gente Muito pelo contrário E a gente Tem feito Atividade de rua Não só As carreatas Mas alguns atos A gente tem feito Muito atos Performáticos Na frente do Congresso Nacional Na praça De texto deles E continuamos Fazendo Todas as quartas-feiras Um pequeno ato Em frente ao STF Pela anulação Dos processos Contra Lula Pela liberdade do Lula Pela liberação Total do Lula Antes dele Sucessou A gente fazia A liberdade do Lula E agora a gente Faz pela anulação Dos processos Contra Lula Então O PT Voltou Tem uma atividade Muito forte Uma sinergia Entre as zonais E o diretório Regional Nacional Então A gente está retomando O trabalho Eu faço parte Do diretório Nacional E como atualmente Eu sou líder Da bancada A nossa bancada São três deputados Dois do PT E um do PSOL Então Como eu sou líder Da bancada Eu faço parte Também da executiva Nessa condição Então é isso A minha história 70 anos Em ter no PT Com 29 anos Que ótimo Alete Alete Eu acho que Foi muito Muito fluida Realmente Eu não precisei Nem dar os ganchos Você foi naturalmente Passando assim Os vários momentos Que a gente tinha conversado E assim Mais assim A título de encerramento Que a gente Eu acho até que você Já está demonstrando isso Pelo que você está falando Da atuação atual De vocês Aí no Distrito Federal Porque a pergunta final Sempre é um pouco Assim mais em relação Aos desafios Do momento E do futuro Quer dizer Como é que você Tendo essa trajetória toda Como é que você pensa Quer dizer Viveu Como todos nós Mas assim Você como Uma protagonista Dirigente do partido Esses momentos Difíceis de iniciar De construção Todo o processo De acumulação De forças Que levou até As conquistas De governo Especialmente Do governo federal E depois Esse impacto Devastador Do golpe Do Lava Jato Da eleição Do Bolsonaro Então quer dizer Diante desse cenário Desse momento De dificuldade Mas ao mesmo tempo Dessas práticas Que você está mencionando Já de De retomada Da ação política Do partido Do partido Se colocar E enfrentar Esse antipetismo Que foi Fomentado Tão fortemente Como é que você vê Os desafios Do partido Para esse momento E para os próximos anos Antes de responder A sua questão Duas questões Que eu esqueci de falar Primeiro Dizer que em 2003 Eu fui Antes disso No congresso Anterior 2003 Não me lembro mais Qual o número Do congresso Eu fui escolhida Para participar Do diretório nacional Por uma chapa Por uma chapa De independente Me lembro Na época O Paulo Teixeira Me chamou E falou Olha Arlete A gente quer que você Seja candidata Pelos independentes Para o diretório Nós precisamos De tantos votos Nós temos tantos Vocês tem quantos Eu falei Nós temos tantos Então procure os outros Se você conseguir Você vai para o diretório Então eu fui Eleita para o diretório Dessa maneira E logo em seguida Eu fiquei lá Discutindo Onde é que eu ia Me encaixar E acabei adotando A minha filiação A democracia socialista Então hoje Eu sou militante Desde 2003 Eu sou militante Da democracia socialista Eu esqueci de falar isso E esqueci de falar Do que foi a experiência Que tive como vice-ministra Na condição de secretária executiva Do MDS De ter várias vezes Representado Em reuniões ministeriais Qual foi A fantástica Possibilidade Que eu tive De ter convivido Com o presidente Lula Como presidente da república Eu acho que Essa coisa Eu não podia deixar de falar Para mim Era assim Uma coisa impressionante De ver A capacidade Do presidente Lula A capacidade Do presidente Lula Era uma coisa Que me deixava Impressionada Porque Em reuniões ministeriais A maneira como ele Conduzia a reunião A maneira como ele Cobrava dos ministros A maneira como ele Corrigia os ministros Às vezes que diziam Na reunião anterior Um dado E depois Falava o dado Diferente Da seguinte Ele cobrava isso E como ele Percebia a necessidade De construir Ações intersetoriais Então uma vez Ele queria Por exemplo Criar oportunidades Para as famílias Do Bolsa Família Se emanciparem Como fazer isso Então nós Bolamos um programa Que depois Se transformou Do Pronatec Que era um programa De qualificação Posicional Para pessoas Integrantes Da família Do Bolsa Família Então O Lula É uma pessoa Impressionante Como ele é inteligente Como ele tem memória Como ele é competente Impressionante Eu ficava Todo o tempo Impressionada Com o Lula Como nosso presidente Então eu precisava Dizer isso Agora Essa questão Você falou Dos desafios Eu vejo o seguinte Eu acho Que o PT Tem que Compreender Que às vezes A gente não compreende Até o fim A gente não se dá O trabalho De buscar As razões Sociológicas Sei lá De que natureza Por que Que nós fizemos Um governo Tão exitoso Com tantas Políticas Públicas Importantes Para o povo E hoje Nós estamos Na situação Em que A população Inclusive aquela Que foi Assistida Pelos nossos Projetos Comungam Dessa tese Que foi Digamos Foram as narrativas E responsáveis Pela vitória Do Bolsonaro A primeira delas O PT Quebrou o Brasil Não existe Uma coisa Mais fácil Do mundo Que desmontar Essa tese Porque nós Temos todos Os dados Que demonstram Que o O melhor Momento Da economia Do desenvolvimento Social Do desenvolvimento Da educação Da saúde No Brasil Foram os anos Dos governos Do PT Em particular Usando Do governo Do presidente Lula A outra Narrativa O PT Quer destruir A família Então As concessões Que o nosso Governo Fez Aos evangélicos E hoje E hoje Eles estão Todos Em base Todos Não O setor Mais Extremado Mais fundamentalista Está todo Na base Do Bolsonaro Então A gente tem Que entender Esses fenômenos Para a gente Poder saber O que nós Temos que fazer Eu acho O primeiro Desafio Do PT É o desafio Da comunicação A gente Nunca levou Muito a sério O que aconteceu Eu li um livro Não sei se vocês já leram Esse livro Eu acho importante ler Chamado Pós-Verdade Esse livro É do Jornalista Inglês Chamado Matil Dancona Eu fiquei Sabe Impressionada Com aquele livro Depois a gente teve Filmes aí Como é que é Vazão da Privacidade Que se sei agora É Privacidade Eu esqueci o nome Do filme Privacidade Hackeada Hackeada Exato Então Esse filme Como também O livro Esse que eu estou falando Eles demonstram O que é que Esses caras Estão fazendo Qual é a minha análise Minha análise é a seguinte Como A gente está vivendo Um momento De dominação Extrema Do capital financeiro No mundo E O projeto Do capital financeiro É o Ultra Neoliberalismo Só que Esse projeto É anti Antipovo Esse projeto Não tem Adesão Popular Porque ele É a negação De tudo Que interessa Ao povo Então Eles têm Que inventar Algumas Coisas Para ter Base social Para esses projetos E aí Vem Vem As fake news Que vem todo Esse trabalho Que foi construído Lá Sobretudo Pela Pela Analítica Não sei o que lá Cambridge Bannon Cambridge Analytics Cambridge Analítica E também Steve Bannon Aquele sujeito Que sustenta ele Como é que eles fazem E a gente nunca Encarou isso Seriamente Sabe Eu acho que O principal desafio Quer ver uma coisa Que me chama Muita atenção Que eu me preocupo Muito Nós temos Milhões de filiados Certo Nós temos que Quase dois milhões De filiados No Brasil A gente não consegue Falar com nossos filiados Não existe Uma comunicação Direta Da direção Do partido Com cada um Dos nossos filiados A maioria Dessas pessoas Tem e-mail Tem whatsapp Se nós tivéssemos Um meio De mandar Uma coisa qualquer Semanal Quinzenal Que fosse Para cada uma Dessas pessoas A gente estaria Em certa medida Vacinando Essas pessoas Para elas nos Escambaram Para o outro lado Entendeu Então eu acho Que esse é um desafio Maior do partido É o desafio Da comunicação Como é que a gente Faz para falar Com Você pensou Um exército De dois milhões De pessoas Falando Passando para frente As coisas Seria Seria uma forma De você se contrapor A isso que eles fazem Porque eles têm Uma rede Impressionante Todos falam A mesma coisa Por aqui Eu tenho uma amiga Cujo irmão É de direita De extrema direita E ela me conta Me mostra Os whatsapps Que ele manda Tudo igual Sabe É uma coisa repetida Porque eles têm Uma rede Eles montaram Essa rede E nós temos Tudo para A rede Não fazemos Uma rede De militantes Não é uma rede De pastores Que vai passando Isso para a frente É uma rede De militantes E cada militante Desse tem relação Com outras redes Já pensou A quantidade A possibilidade De a gente Sabe Ampliar de uma maneira Extraordinária A nossa comunicação E a gente não faz Eu acho esse desafio Crucial Porque a gente pode Ter um excelente Programa A gente pode Ter um excelente Candidato E a gente perder Por causa Desse tipo De ação Que eles fazem Das fake news Que eles transmitem Teve lá O exemplo Do nosso candidato Lá em Feira de Santana Prefeito Que estava na frente Até os dois últimos dias Dois pastores Baixaram lá E ele perdeu As eleições A gente não sabe Se comunicar A gente pensa Que sabe Então esse é o primeiro desafio O segundo desafio É justamente esse A gente tem que Desconstruir Essas duas narrativas Que permitiram A vitória De Bolsonaro O PT Quer destruir A família E o PT Quebrou o Brasil A gente precisa Desconstruir isso Sabe Então eu penso Que se a gente Não fica capaz De fazer isso A gente não vai Retomar uma base social Que a gente sempre teve Então eu penso Que Porque olha só A gente tem que entender Que Bolsonaro Ele O bolsonarismo Ele não sobrevive Sozinho O bolsonarismo Só sobrevive Porque é uma junção Do bolsonarismo Com o neoliberalismo Se o Bolsonaro Fosse ele sozinho Já tinha descartado Ele Pelos absurdos Que ele faz Pelas bobagens Que ele diz Mas Eles Os donos do poder Os banqueiros Os grandes empresários Os rentistas Têm interesse Na gestão Do Guedes Para desmontar Tudo E agora A última Foi a aprovação Do projeto De independência Do Banco Central É a liberação Geral Porque quando a gente Analisa Por exemplo O teto Teto de gastos A emenda constitucional 95 Ela só condiciona O teto de gastos Para os gastos primários O repasse Dinheiro público Para os bancos Continua Nós 40% Nosso orçamento É pagar dívida E serviço Da dívida pública Pagar juros E serviço Da dívida pública Então Essa sangria Vai aumentar Agora Essa tal De independência Do Banco Central Então São coisas Que a gente Tem que debater Que a gente Tem que discutir E não basta A gente ter Um belo do programa Se a gente Não está conseguindo Dialogar Esse programa Nem com a base Do partido Nem com os filiados Então É isso Que eu acho Que é o principal desafio Que a gente tem que descer Que eu acho Legenda por Sônia Ruberti